Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um VEDA. E hoje eu recebi uma sugestão de vídeo da nossa querida leitora, a Márcia Rodrigo Silva, lá pela fanpage. E ela falou pra gente fazer aqui um vídeo explicando como aplicar o contorno, blush e iluminador. Parece um combo que não dá muito certo, que não combina, que fica marcado, mas vocês vão ver que colocando cada produto no seu lugar específico no rosto, o resultado fica maravilhoso e nem dá pra perceber assim essa separação. Então vem de pertinho acompanhar a nossa dica de hoje. Antes de começar a nossa aplicação, eu queria falar pra vocês que tanto produtos nacionais quanto importados, eles desempenham um papel bem semelhante nesse quesito de contorno, iluminação e blush. Trabalho tanto com marcas nacionais e importadas e os dois ficam muito bem na pele, então não tem essa coisa, ah, é porque é nacional que eu não consigo fazer. Não, não tem isso não, tá? Tanto produto nacional como importado funciona. A gente vai começar pelo contorno. Pra você fazer contorno, eu vou ensinar aqui tudo com pó, tá? Esse é um pó compacto, ele é na cor bronzã, esse aqui é o da Paiô. Pra você fazer, é ideal que o contorno seja um produto ou um pó mais escuro, dois tons mais escuros que a sua pele, ou um bronzeador, mas eu prefiro os que não tenham glitter, cintilância, porque fica mais bonito e natural na pele. Então, eu vou aplicar com um pincelzinho de blush mesmo, que é esse menorzinho, o de pó sempre é o maior, quando vem no kit, esse menorzinho de blush. Tem gente que gosta de aplicar com esse chanfradinho, é muito de pessoa pra pessoa, sabe? Cada artista usa uma ferramenta, então isso varia. Eu vou usar esse aqui mesmo, esse pincelzinho da Macrylan, super baratinho também de blush. Aplica um pouquinho e a gente vai fazer movimentos circulares pra não ficar marcado. A gente começa daqui em direção às bochechas, porque se por um acaso o seu pincel tiver com muito produto, ele vai ficar marcado perto da raiz do cabelo, então não vai interferir tanto quanto ficar manchado aqui. A gente faz aquela boquinha de peixe assim, ó. Aí você vai ver o vinco na pele que foi formar e você vai se guiar por ele. Sempre vai passar da raiz em direção aos lábios e deixar dois dedos de distância da boca, não pode juntar, viu gente? Então ó, aplico aqui e vou em direção aos lábios com movimentos circulares, tá? Como eu falei pra vocês, que assim, fazendo movimentos circulares, fica uma coisa mais natural, ele não fica tão marcado, ó. Vou fazendo desse lado e vou repetir o procedimento do outro também. Uma coisa que acabei esquecendo de falar pra vocês é que não só o pó compacto você pode fazer esse contorno, você pode também usar uma sombra marrom que você tiver em casa, opaca, né, sem brilho, ou uma base quando você for preparar sua pele. Você faz com mais escuro e depois você joga em cima, esfumando o tom da sua pele. Agora a gente vai pro blush. O blush, ele serve pra dar uma leve corada, um ar de saúde, tá? Eu vou usar esse daqui que é um rosinha meio pêssego. Eu aplico com o mesmo pincel, eu pego um pouquinho só, dou uma assim batidinha pra retirar o excesso e a gente só vai aplicar na maçã. Então você vai dar um sorrisinho falso. Aquele de amiga falcione. E, ó, aplicar aqui, ó, bem na bolinha, na maçã, tá? Movimentos circulares também pra não ficar forte, pra não ficar aquela coisa patatipatatá, sabe? Chinelada na cara. Que tem muito, viu? E agora chegou a hora do nosso iluminador. Eu vou aplicar esse daqui que tem um fundo meio champanhe, que é a cor que eu mais gosto. É, tem vários no mercado, então tem fundos mais branquinhos, dourados, rosados, prateados, em creme, líquido. Eu gosto mais do pó porque eu acho que o resultado dele é mais bonito, tá? Eu gosto de aplicar com esse pincelzinho aqui, ó, chanfrado. Ele é mais firme, ele é mais durinho. Então eu já expliquei pra vocês em um vídeo, mas eu vou repetir nesse, que quanto mais durinho o pincel, o produto, ele não entra dentro do pincel, ele vai ficar aqui na superfície. Então mais produto vai pra tua pele. Por isso que eu gosto dele, ele é mais firminho. Tem maquiador que gosta de usar esse daqui, que é o leque, pra ele ser mais levezinho. Então pega bem na parte que a gente quer passar. Eu vou aplicar um pouquinho. Esse é o softener dentro da MAC, tá? E a gente vai aplicar aqui, ó, no ossinho. Você vai colocar o dedinho, você vai sentir um ossinho. Em cima do contorno do blush, aqui, ó, a gente vai aplicar em direção, mais ou menos, à ponta do nariz. A gente fala que é a zona C. Então é daqui até aqui que aplica. Você pode aplicar também na pontinha do nariz pra dar uma rebitada. E na curvatura da sobrancelha pra levantar. Então tudo que ilumina, tudo que ilumina, eles ressaltam, né? Então vamos lá. Ó, eu não passo aqui, porque eu já tenho uma raiz oleosa, então eu gosto de aparentar brilho. Eu passo daqui pra cá, ó. Ó, não passa até aqui a bochecha, viu? Passa mais ou menos até o centro aqui. É importante que você tenha passado o corretivo antes pra ser dos dois lados. É pra ficar sutil, não é pra ficar uma coisa muito forçada. E vou falar pra vocês, tem gente que passa iluminador aqui. Mas aqui a gente já bate luz, já tem brilho. Vai aparecer um aspecto meio emburdurado. Vai parecer que você tava transpirando. Então eu acho legal passar aqui. Eu só passo na pontinha do nariz, tá? E tem gente que gosta de passar aqui, ó, no arco do cupido. Bem na pontinha aqui dos lábios, ó. Vou passar só pra dar uma destacada. E no meio desse caminho, se você achou que alguma coisa ficou muito pesada, ficou marcada, tem esse pincelzinho aqui, ó, que a gente chama de duo fiber. Ele é ótimo pra tirar essas marcações. Você faz movimentos circulares, ele vai suavizando. Outra opção, pra você que ainda não tem prática, não quer aplicar com o pincel de blush, acho que ele marca muito, aplica o blush com esse daqui, ó. Ele também fica bem mais suave, porque ele não pega tanto produto. Então é isso, gente. Essa foi a nossa dica de vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Na tela tá passando todas as minhas redes sociais, então acompanha lá pra não perder nada, tá? Um super beijo e até amanhã no nosso Vida.